Agora eu sei o que é amar Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar Tudo acabar Esse é o amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe Esse é o amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor de mim Pra essa saudade passar Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar Tudo acabar Tudo acabar Eu nunca vou gostar de alguém 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 Eu nunca vou gostar de alguém